Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, Gabigol! Na hora boa, na hora sagrada, chegando o balanço geral para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequichão e Bucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. Vale do Lítio está com a gente também, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, ó, vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Isso mesmo, Massulo, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo, quarta-feira, 22 de novembro de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando a região desse bairro, que eu sempre insisto em dizer, tamanho de uma cidade, hein? Santa Rita, é bairro Bitella, hein? Nós temos amigos lá, né, Lamonier? Alô, Jairão, da Santa Rita. Tem amigos aí, Amaral, outro grande irmão no Santa Rita, outro Santos, né? Juninho Pinheiro, o melhor tecladista de governador, Valadares, mora também no Santa Rita. Só tem fera aí, Fih! Viva Santa Rita! Eita nóis, hein? O bairro tem as baixadas, né? É, tem Nova Santa Rita também, um pedacinho ali, ó. E lá no fundo, ó, dá pra ver um pedaço do, o que é o aeroporto, que tá aqui no finalzinho dele aqui, né? E lá embaixo já é o que lá em Lamonier? Quase chegando o Baguarila? É, tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros JK 1 e 2. Pensa! Olha como é que ficou diferente hoje. Que nuvem! Que nuvem, rapaz! Que nuvem! A nuvem ficou aí ontem, não gostou muito, foi embora. Hein, diretor? O que nós arrumamos com essa nuvem que ela foi embora? Espia! Olha, senhoras e senhores, essa frase é importante. A temperatura pode chegar a 38 graus. Gente do céu! Ah, o diretor não falou que viu uma onda fria? O Fantônio tava querendo vento frio ontem? Aí, ó, a confusão aí. Umidade relativa do ar varia entre 18% e 19%. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó.